E nesse vídeo aqui nós vamos falar pra vocês o top 7 melhores celulares bons e baratos pra você comprar agora em 2024. Inclusive, é o foco desse vídeo, pra quem gosta de jogar no seu aparelho. Todos os aparelhos que nós vamos recomendar aqui, vai rodar todos os jogos da Play Store. Aí lógico, aqueles mais baratinhos vão rodar no básico e aqueles mais parrudos, né? Vão rodar aí no gráfico máximo ou intermediário. Vou falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Lembrando que o link de todos os produtos vão estar aí na descrição de maneira organizada e sempre em lojas confiáveis e verificadas por nós pra você comprar o seu dispositivo. E sem mais enrolação, vamos lá pra nossa lista. E a nossa lista vai começar sempre, lógico, né? Dos mais baratos pro mais caro. E o primeiro celular, até R$ 1.100, R$ 1.200, que a gente vai recomendar, é o Redmi Note 13. Esse smartphone tem 5.000 mAh. Ele é ótimo pra quem gosta de tirar fotos, por exemplo. E também vai permitir que você jogue seus joguinhos tranquilamente, tá? Ele já vai vir aqui com a tecnologia 5G. Além disso, suporta dois chips de operadora. Nós temos aqui o processador de 2.8 GHz, com a CPU Adreno 610, com uma tela AMOLED de 120 Hz e bateria de 5.000 mAh. Além disso, ele já vem também com proteção IP68. É um excelente smartphone da Redmi pra você comprar e, inclusive, pra você que quer economizar, né? É um smartphone que tá na casa de R$ 1.200, R$ 1.300, mais ou menos aí nessa faixa de preço. Link na descrição e no comentário fixado. Um excelente smartphone. Outro smartphone que aí é o segundo colocado da nossa lista de hoje é o Samsung M14. De 6.000 mAh de bateria, tela de 6.6 polegadas, tem uma câmera principal de 50 megapixels e, além disso, tem aqui um display Full HD+, câmera macro de 2 megapixels, câmera de selfie de 13 megapixels, bateria de longuíssima duração de 6.000 mAh, já tem 5G, tá bom? Então, você vai ter as últimas tecnologias. E, além disso, é um smartphone que também vai rodar aí todos os joguinhos da Play Store. Um excelente smartphone da Samsung de entrada e a nossa segunda recomendação de hoje. E, falando agora da nossa terceira recomendação, vocês vão perceber que tem bastante celular da Xiaomi aqui na nossa lista de hoje. A nossa terceira recomendação, pra quem também quer um smartphone nessa casa aí de R$ 1.250, R$ 1.300, é o Realme 11X 5G. Esse smartphone da Realme também tem 5G, Android 13, com uma tela de 6.72 polegadas, armazenamento expansível, ele já vem com 128 GB, uma tela Full HD, câmeras de 64 megapixels e, além disso, o processador dele é o Dimensity 6100 Plus da MediaTek, tá? O processador de gráfico é a Mali G57, 8 GB de RAM e memória expansível até 2 TB, tá? Um excelente smartphone, como vocês estão vendo aqui na nossa lista, né? Desde o Redmi Note 13, todos esses daqui a gente recomenda, mas a gente tá subindo um degrauzinho a cada smartphone. Agora, o nosso próximo smartphone, que eu vou recomendar pra vocês, é o Galaxy A34. Aqui nós estamos falando já de um smartphone na casa de R$ 1.600. Também, novamente, já vem com tecnologia 5G, uma tela de 6.6 polegadas, câmera já com estabilização óptica, tá? Além de ter todo o sistema da Samsung, ele vem aqui já com Android 13, uma tela de 6.6 polegadas, memória expansível até 1 TB, e já vem com armazenamento interno de 128 GB, a memória RAM de 6 GB, e o processador é o Dimensity 1080 da MediaTek. Também vai rodar todos os joguinhos da Play Store, link aí na descrição e no comentário fixado de todos esses aparelhos. Vamos subir mais um degrau? Então, a gente vai falar aqui do Poco X5 5G. Um smartphone, que dependendo de onde você for comprar, vou deixar o melhor preço aí na descrição e no comentário fixado, tá na casa aqui dos R$ 1.400 a R$ 1.600. Vai depender um pouquinho do dia que você for comprar. Nós estamos falando aqui de um smartphone já da Xiaomi, né? É o Poco X5. Vai te entregar aqui excelente performance, excelente bateria. Para quem gosta de chipset da Snapdragon, ele vem com Snapdragon 695, tá? Da Qualcomm. GPU Adreno 619, 6 GB de memória RAM, 128 de armazenamento interno, e também expansão de memória aí até 1 TB. Uma tela aí do tipo AMOLED, 120 Hz, tá? De refresh rate, e uma bateria de 5.000 mAh, um excelente smartphone. Para quem quer procurar aí um celular que ajunta, né? Tanto custo-benefício, quanto qualidade, né? E o próximo celular, eu diria que esse daqui é o único da nossa lista de hoje, da Motorola. Para quem gosta de Motorola, não tem como a gente não falar do Moto G84 5G da Motorola. Esse smartphone aqui da Motorola vem com o Android 13. Além disso, o seu processador é o Snapdragon 695 da Qualcomm, Adreno 619 de GPU, memória RAM de 8 GB. Lembrando que hoje, para você jogar acima de 6 GB é a nossa recomendação. Alguns smartphones vão até mandar bem com 4 GB, mas como o foco desse vídeo aqui é falar de smartphones que vão rodar os jogos, todos os jogos da Play Store, a gente sempre vai recomendar aqui que tenha 6 ou 8 GB, tá? Memória interna de 256, com possibilidade de expansão de memória para 512 GB, tá? Aí tem todo o sistema da Motorola, e uma bateria de 5.000 mAh. Lembrando que uma bateria tão grande assim vai permitir que você jogue tranquilamente com o seu aparelho. Vamos subir mais um degrauzinho. E o próximo smartphone, agora que nós vamos comentar, já é um smartphone um pouquinho mais caro, na casa de R$ 2.800, é o Poco X5 Pro, tá? Ele continua valendo muita pena. É um smartphone da Xiaomi, que já vem com o Android 14 de fábrica. O seu processador é o Snapdragon 778G da Qualcomm. A Adreno 642L é a sua GPU. 6 GB de memória interna, né? 6 GB de memória RAM e 128 de memória interna, tá? Ele não tem possibilidade de expansão de memória. E tem aqui uma bateria de 5.000 mAh, algo que vale super a pena. E se você gosta da família Poco, nós temos aqui praticamente, né? Já já a gente vai falar da evolução exata do Poco X5 Pro, mas nós temos aqui o Poco X6 5G, tá? Esse também é um excelente smartphone pra você comprar. O Poco X6 é um smartphone que já veio com o Android 13, tá? Ele foi lançado agora, em janeiro de 2024. Nós temos aqui como chipset o Snapdragon 7S Gen 2, tá? Ele é um chipset da Qualcomm. Temos aqui a Adreno 710 de GPU, 8 GB de memória RAM e 256 de armazenamento interna. E, atrelado a tudo isso, uma bateria de 5.100 mAh. Um outro smartphone também que nós recomendamos pra quem gosta de jogar e gosta aí de ter um smartphone bom, numa boa faixa de preço, é o Poco F4, tá? Atualmente, o Poco F4 tá na casa aí mais ou menos de R$ 1.724, tem link aí na descrição e no comentário fixado. Nós temos aqui um smartphone que já foi lançado há algum tempo, tá? Nós estamos falando aqui de dois anos de lançamento, mas é um smartphone que vale muito a pena. Ele tem aqui o Snapdragon 870 da Qualcomm, Adreno 650 de GPU, 6 GB de memória RAM e 128 de armazenamento interno. Além disso, nós temos aqui uma bateria de 4.500 mAh, um smartphone um pouquinho mais antigo, mas que, na nossa opinião, vale a pena se ele tiver com preço bem atrativo, tá? O próximo smartphone que nós vamos recomendar, e não tem como não falar dele, é o Redmi Note 13 Pro 5G. O Redmi Note 13 Pro 5G custa aí na faixa de R$ 2.300, tá? A gente tá falando aqui de um smartphone mais top, a gente vai tá aumentando agora a nossa... a qualidade dos aparelhos, então, a partir de agora, todos os aparelhos que a gente vai falar, eles são um pouquinho mais caros, mas vai te entregar muita performance e excelentes resultados, tá? E nós temos aqui um smartphone com Snapdragon 7S Gen 2 da Qualcomm, Adreno 710 de GPU, memória RAM de 8 GB e memória interna de 128 GB. Além disso, nós temos aqui atrelado uma bateria de 5.100 mAh, para quem gosta aí de smartphones da Redmi, esse é um excelente aparelho. E falando da evolução do Poco X5 Pro, nós temos aqui o Poco X6 Pro. E aqui, a gente já trouxe vários vídeos aqui no canal, inclusive vídeos que até viralizaram, então, se você quer uma análise completa desse aparelho, dá uma olhadinha, se inscreve aqui no canal, deixa seu like para você dar uma olhada, tá? O melhor preço desse aparelho está na casa de R$ 2.100, é um excelente aparelho, tá? Nós estamos falando aqui de um smartphone processador Hyundai Macyt 8300 Ultra da MediaTek, GPU Mali G615, 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno, tela AMOLED de 120 Hz, câmeras razoavelmente boas, tá? Lembrando que, no caso aqui, a gente está falando do Poco X6, né? Não tem mais aquele tanto foco de câmeras, como a gente vê em alguns Samsung, por exemplo, mas vai gravar vídeos em 4K, e nós temos aqui uma bateria de 5.000 mAh atrelada a esse aparelho. E agora, para a gente finalizar aqui, o nosso top 3 de smartphones, né? Em terceiro colocado, a gente recomenda, nesse top mais caro, né? O Poco X6 Pro, ele fica em terceiro lugar. Em segundo lugar, nós vamos falar aqui do Samsung S23, porque está se tornando aqui um excelente custo-benefício. Na casa aqui, dependendo de onde você for comprar, R$2.900, R$2.600, tá? Vou deixar o melhor preço aí na descrição. Nós estamos falando aqui de um smartphone que vai atrelar desempenho, vai rodar absolutamente tudo da Play Store, e câmeras excelentes, desempenho excelente. Tudo de bom aí que a Samsung pode oferecer para você, tá? Então, nós estamos falando aqui de um celular com 5G, uma tela de 6.1 polegadas, tá? A qualidade das telas da Samsung são excelentes. Inclusive, para você que tem um canal no YouTube, você consegue ter com esse celular aqui para gravar. Ele tem como chipset o Snapdragon 8G 2 da Qualcomm, a GPU eadreno 740, que vai rodar absolutamente tudo, memória RAM de 8 GB e memória interna de 256, é a versão que a gente recomenda. Tela Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, câmeras excelentes, a principal é de 50 megapixels, inclusive não mudou muita coisa no S24, então você tem um aparelho atualizado. A bateria dele é a que deixa um pouquinho a desejar, nesse caso, é de 3.900 mAh. Para você que gosta de jogar, talvez você vai precisar carregar uma, duas ou até três vezes, dependendo da quantidade de tempo, mas é um celular que vai te entregar compatibilidade com absolutamente todos os jogos e excelente desempenho, tá? E a nossa última recomendação, agora sim, o smartphone da Samsung que vai aguentar absolutamente tudo, é o Galaxy S23 Ultra da Samsung. Aqui nós estamos falando aqui de smartphone topo de linha do ano, passado, geralmente o preço dele está na casa de 5.300, 5.400 reais, link na descrição de todos os aparelhos que a gente comentou até aqui e também no comentário fixado, tá? Nós estamos falando aqui de um chipset Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm, Adreno 740 é a GPU, 12 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento máximo, tá? Eu vou deixar aí as versões mais baratas do S23 Ultra, geralmente a versão de 256 está na casa daquele valor que eu mencionei para vocês, de 5.300 reais. Uma tela Quad HD da Anêmica Amulet 2X é um excelente aparelho, se você tem grana para investir no aparelho para jogar e para fazer suas atividades, o S23 Ultra é sim a melhor opção. A bateria dele é de 5.000 mAh e mesmo jogando, você consegue ficar um dia inteiro longe da tomada. Se você procura um smartphone para jogar, essa lista trouxe para vocês os melhores, tá? Tanto dos mais baratos até os mais caros. Eu poderia recomendar para vocês o S24 Ultra, por exemplo? Poderia, mas a ideia é falar de smartphones bons e baratos, né? Ou razoavelmente baratos. Então a gente trouxe aqui smartphones de entrada que rodam jogos na casa de mil, mil e cem reais, mil e duzentos reais e aqueles topo de linha do passado que vai continuar rodando aqui os seus jogos no talo. Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau.